Catanduba Rodeio Festival 2016 Estou aqui com o Giovanni, ele frequentou todos os dias aqui do nosso rodeio. Giovanni, conta pra gente, o que você achou da estrutura e das programações dos dias? Bom, boa noite. Foi um rodeio muito bem estruturado e a programação excelente. Tanto que Cabaré e Safadão, quase nunca veio na região. Muito bem, o rodeio é muito bem organizado. Estou aqui com o Iago, telespectador do rodeio e olha o que ele tem. Autógrafo do chapéu do Bruno e Barreto. Iago, o que você tem pra falar pra mim do rodeio desse ano? É uma crescente muito grande, cada ano melhor desde que eu frequento. Consegui o autógrafo dos meus ídolos e só tem de melhorar. Estou aqui com a Renata. Renata, fala pra gente, o que você está achando da organização do rodeio 2016? Bom, em questão de organização, eu acredito que foi bem organizado, pessoal estruturado, está bem legal mesmo. Gostei desse rodeio aqui. Estou aqui com a Letícia, que só esse ano carrega quatro títulos. Letícia, fala pra gente, qual é a importância de ser campeão do rodeio de Catanduva? É muito importante porque tem meninas boas, apertado, a disputa final, é bem emocionante. Antônio Calheiros, o campeão do cavalo cutiano desse ano do rodeio 2016 de Catanduva. Antes, vocês têm alguma preparação própria pra estar competindo? É uma preparação dia a dia, fazer um exercício físico, né? Se cuida bem. É importante a gente dormir bem, dormir cedo pra estar preparado pra cada dia enfrentar um animal. E esse título, quantos mais você tem em sua carreira? São vários títulos, ganhei muitos títulos, muitos campeões, muita premiação em dinheiro aqui. Catanduva mesmo, a premiação em dinheiro. Ganhei 17 carros, 42 motos durante a minha carreira toda. O grande vencedor do rodeio 2016, Adalto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, contasse um pouquinho pra gente da sua história. Eu comecei com 13 anos de idade e eu não gostava muito de estudar. Aí eu, minha mãe falou, vai estudar, menino. E eu pegar e, não, meu sonho é ser um campeão de rodeio e corri atrás. Falei, não, já que eu não gosto de estudar, eu vou correr atrás de novo em dia. Um dia eu vou conseguir. E graças a Deus, na minha carreira, eu já tenho 11 motos, uma caminhonete, três carros. E eu tô muito feliz de ter ganhado o rodeio de Catanduva. Tô aqui no rodeio Festival 2016, na barraca Destaque Batidas. Quinto ano consecutivo dele na festa. E, Gustavo, fala pra gente, esse beijo na boca sai bastante? É bastante, a mulherada pede bastante. E a questão com menor de idade aqui na festa, como é feito? É pedido, é RG, um documento pra identificar os menores? Sim, a gente pede documento pra molecada de menor. Até é pra alguns mais velhos, que tem cara de mais novo, a gente tem que pedir também, senão a gente vai preso. Tá certo. Então, Gustavo, faz aí pra gente o nosso beijo na boca. Catanduva, Rodeio Festival 2016. Rodeio Festival 2016. Rodeio Festival 2016.